Olá maravilindas, meninas, olha, eu vim aqui falar com vocês hoje um assunto que é muito sério Eu sei que vocês sabem que há um tempo atrás eu postei nas minhas redes sociais um vídeo, né? No qual eu esclareci pra vocês algumas situações que estavam acontecendo na minha vida, né? E como vocês sabem, eu participo a vocês de tudo Então se eu vim aqui pra vocês pra falar um determinado problema Eu tinha que vir também pra dar uma explicação sobre o desfecho do problema A marca, né, lógico, evidente, entrou em contato comigo, tá? Nós entramos realmente, né, num acordo, tudo foi discutido e graças a Deus tudo foi colocado no seu devido lugar Então assim, eu acho que em respeito a vocês principalmente A marca fez questão de agir com clareza, agir, se mostrar, né, o tempo todo solícita pra poder resolver os problemas contratuais, as questões E aí mediante a tudo isso, tá? O que eu tenho a dizer pra vocês é que assim Nós chegamos num acordo, né, graças a Deus foi tudo resolvido Eu acho que a parceria da Nath Cosmética, pra mim, como vocês puderam acompanhar durante todos esses anos Foi bem sólida, né, a parceria, eu acho que foi bom pras duas marcas, tanto pra mim quanto pra eles Eu acho que a gente se deu ao máximo, né, pra poder fazer dar certo Parceria, vocês sabem como funciona, né? Parceria é como se fosse um casamento Pode ser que dê certo, pode ser que dure pra sempre, pode ser que não, pode ser que haja uma separação Mediante a tudo que foi discutido e rediscutido, né, nós chegamos à conclusão que o essencial pras duas marcas era realmente lindar a parceria Viva! 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 Viva eu não faço mais parte da marca, né, eu não tô mais em parceria com a marca. Deixando bem claro pra vocês que independente de qualquer coisa, eu jamais estaria do lado de uma marca que não fosse boa, que não tivesse um produto de confiança, tá bom? Nesse tempo todo que eu trabalhei com produto, eu acho que antes mesmo de eu ser parceira da marca, eu já conhecia o produto, eu já usava o produto e já gostava do produto e não mexia em gostar do produto, tá? Então eu queria deixar bem claro pra vocês, tipo assim, não existe rivalidade, acabou a parceria simplesmente, né, e cada um vai seguir o seu caminho. Foi bom até aqui, né, enquanto durou, eu acho que foi bom pras duas marcas, tanto pra mim quanto pra eles, eu acho que eu cresci muito com essa parceria, eu acho que tudo que acontece na minha vida, eu levo como uma experiência, né, e é trabalho, é uma relação de trabalho acima de qualquer coisa. Então mediante isso realmente a gente resolveu terminar. Então, outra coisa que eu queria esclarecer com vocês também, esclarecer pra vocês, é a questão do curso online. Vocês sabem que eu fiz parte, né, durante muito tempo da equipe do Manicura Empresário, eu participei durante muito tempo, inclusive desenvolvi toda a parte técnica daquele curso. Eu acho que tanto eu quanto a empresa Nath em si, nós estávamos buscando realmente fazer com que vocês conseguissem mudar o trabalho de vocês, com que vocês conseguissem realmente ter uma cabeça mais voltada, não só pra parte técnica, como pra parte empreendedora. Nós demos o nosso melhor, né, fizemos de tudo pra que vocês realmente tivessem um curso com uma qualidade. Hoje eu já não faço mais parte também do sistema, eu não faço mais parte da empresa, então eu tô me desligando, tanto da Nath Cosmética como esmalte, e do Manicura Empresário também, como instrutora técnica dentro daquele portal. Tudo que se refere à minha pessoa vai ser desvinculado, né, do sistema. Vocês provavelmente não verão mais nenhum anúncio meu sendo veiculado, anunciando o curso pra vocês. Eu queria agradecer também a todas as meninas que confiaram no meu trabalho, confiaram no trabalho da empresa também, e que adquiriram o curso, dizer pra vocês que foi válido, independente de qualquer coisa, vocês concluíram o curso, quem tem certificado, e quem ainda tá fazendo, e quem ainda não concluiu, né, o curso todo, e quem ainda tá com dúvidas com relação ao certificado. Eu acho que a equipe sempre manteve, né, suporte, pra poder tá esclarecendo, pra poder tá auxiliando vocês, então eles continuam fazendo. E você que tem qualquer dúvida, né, qualquer informação que de repente tenha ficado pendente durante o meu período, né, que eu estive lá dentro, é... eu vou deixar um site aqui pra vocês, um link com um saque, pra vocês estarem, é, requerendo, né, informações, pra vocês estarem pedindo, e falando e relatando, né, a dúvida de vocês, com relação ao certificado, ou com relação a qualquer outra coisa. O Manicura Empresário, ele vai permanecer, eles vão continuar com os cursos online, então, assim, eu não vou estar mais nele, tá? Minha imagem não vai estar mais vinculada, eles não vão fazer mais nenhuma divulgação, no qual conste a minha imagem, vídeos com a minha pessoa, mas o sistema, o curso, o portal em si, né, a página vai funcionar normalmente. Então, meninas, e agora eu conto também com o apoio de vocês, da mesma forma que vocês compartilharam, né, que vocês falaram sobre o primeiro vídeo, né, de toda a questão, que vocês sentiram assim, meio que parte disso tudo, eu gostaria que vocês fizessem isso agora também. que estejam aí me dando apoio total no compartilhamento desse vídeo, tá bom? Pra que todo mundo seja informado, pra não deixar também essa informação no ar, pra depois não ficarem perguntando, ah, o que aconteceu, o que houve, entendeu? Qual foi o fim da história. Então, por favor, gente, compartilha esse vídeo aí, tá? O máximo que vocês puderem, pra poder essa informação chegar pra todo mundo, pra toda a Manicurada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.